Fala aí pessoal, bem-vindos para mais um vídeo, vou ensinar para vocês aqui como colocar a música no movave, certo? Movave Video Editor, vou estar mostrando para vocês aqui como colocar uma música, certo? Então vamos lá pessoal, está aqui o vídeo, certo? O vídeo está aqui na sua timeline, certo? Você pode estar colocando aí, seu vídeo vai estar aqui embaixo, seu vídeo tendo áudio ou não, vou até excluir o áudio aqui. O seu pode estar assim ou simplesmente estar com áudio, certo? Só que você quer uma música de fundo, então você vai clicar aqui em adicionar arquivos, vai clicar aqui em ver onde está a sua música, certo? Seu arquivo de música, vai estar por aqui, não sei qual é a pasta, mas você vai até a pasta onde está o seu arquivo de música. Então está aqui o arquivo da música, vou clicar aqui nele e vou clicar em abrir, certo? Vou clicar aqui em abrir e ele veio para cá, beleza? Certo? Você está vendo que ele fica nos arquivos aqui. Então o que você vai fazer? Vai pegar o arquivo de música e vai arrastar até aqui embaixo, certo? Fez isso, sua música já está aqui adicionada ao vídeo. Então o que você tem que fazer aqui agora? Dar o play e ir baixando o volume da música, certo? Você vai clicar aqui, certo? Vai clicar aqui duas vezes na música que você colocou. Nesse símbolo aqui você simplesmente clica, ele já fica alinhado ao vídeo, está vendo? Ele fica sempre grudado no vídeo, não vai sair daqui. Clicando aqui ele fica separadinho, você pode levar ele para onde você quiser, beleza? Então o que você vai fazer? Vai clicar nele aqui duas vezes e aqui em cima você tem a questão do volume. Então você baixa ou aumenta o volume aqui do seu vídeo, certo? Você pode estar baixando, aumentando, diminuindo aqui a velocidade também ou aqui o volume do seu vídeo. Você pode estar tanto abaixando aqui quanto aqui nas linhas. Você vai segurar aqui e vai baixar o volume do vídeo. Você abaixa ou você aumenta, beleza? É isso aí pessoal. É assim que eu coloco a música no Movavi Video Editor. Bem simples, bem fácil e que você alinha a sua música, se você quiser você copia, você cola e duplica, certo? Para poder continuar seguindo o vídeo, caso não seja bastante, só uma faixa, você duplica, certo? Segura e clica na música, aperta CTRL C, clica aqui na frente e coloca CTRL V e alinha aqui ao seu vídeo, certo? E é assim que coloca a música nos vídeos no Movavi. Então é isso aí pessoal, até o próximo vídeo, valeu!